A CIDADE NO BRASIL 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 É? Ouvi falar da emboscada. Onde te acertaram? É... acho que é por aqui. Perto dos armadilhos. Ai, merda! Eles sempre passam das defesas. Sabe onde tá o Isaac? Ele tava aqui há uns minutos. Tá, valeu. Vamos dar uma olhada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim. Segura aí. Como tá a mão? Deu pra salvar a maioria dos deuses. Irmão, só precisa de três. É ou não é? Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu sei, foi tudo tão rápido. Mas podia ter sido pior. Falando no capeta. E aí, gente? Como é que você tá, Melão? Só faltam mais uns pontos e vou estar novinha em folha. Vocês precisam ensinar essa menina a relaxar. Aí, Mel. Relaxa. Pode deixar. É, escuta. Eu tô precisando de uma força. Vocês dois podem me ajudar? Claro. Não se mexe. Vou ficar aqui, viu? Relaxando. Nora, conseguiu relaxar um pouco? Eu vou pro hospital da Zona Oeste daqui a pouco. A ordem é catar tudo. E a Mel? De verdade. Os sinais vitais do BB tão um pouco elevados, mas... Eu não tô preocupada. Alguém devia avisar o Owen. Ele vai fazer questão de dar apoio. Tá. Preciso mostrar uma coisa pra vocês. O que foi? Vem comigo. Ai, caralho. Isso é tudo nosso? É. E não para de chegar mais. Não fala pra Mel, tá? Bora. Só... ainda não. Vem cá. Quem tá no saco? Quem tá no saco? Caralho. É o Danny. Cadê o Owen? Eu não sei. Faz uns dias que viram... uns cicatrizes lá na Marina. Mandaram o Danny e o Owen fazerem um reconhecimento. E hoje os guardas acharam o Danny jogado perto da cerca do perímetro. Ele andou todo o caminho de volta, com uma bala na barriga. Cicatrizes, pinches, erros de puta! O Isaac conversou com ele até ele morrer, mas... Que eu saiba, não tem unidade voltando por ali. Mas e o Owen? Perguntou pro Isaac o que rolou? É, eu tentei. Mas aí ele me olhou daquele jeito escroto e só me disse pra ficar quieta. Ou seja, não abram o bico. O Owen sabe se cuidar. Eu aposto que ele tá bem. Cadê o Isaac? Eu vou ser discreta. Que eu saiba, ele tava lá no prédio. Tá, então eu vou ouvir a Mel e... Me contem depois o que descobrirem. Tá. Cara... Por que o Isaac não mandou um grupo de busca atrás do Owen? Vai ver, ele mandou e não falou pra Nora. Tomara mesmo, caralho. Tamo procurando o Isaac. Tá lá dentro. Vai lá. Obrigado. Porra, olha só quem é. E aí, pessoal. Tem tempo pra um jogo? Hum, não dá. Vim ver o Isaac. Esqueceu os amigos. Não é minha culpa se sou bom no que faço. Uhum. Te vejo por aí. Não sinto falta desse lugar. Porra. Sempre detestei esse cheiro. Depois da manhã de hoje... Eu não ligo de passar um tempo com esse pessoal. Nem me fala. E aí, Abby? Temos que subir. O Isaac tá aí. Ah. Sabe se ele vai demorar? Ele mandou chamar quando vocês chegassem. Bora. Senhor, a Abby e o Manny chegaram. Não deixe ele dormir. Sim, senhor. Vamos subir. Vocês se meteram em confusão? Não sofremos nenhuma baixa. Só alguns arranhões. Eles não podem dizer o mesmo. Queria que sempre fosse assim. Nunca vi a base tão cheia. Amanhã você vai ver. Tô esperando os soldados. O que tá rolando, chefe? Essas escaramuças... Não podem continuar nesse ritmo. E aí... O quê? Podíamos tentar outra trégua. Mas quanto ia demorar até um babaca de lá... Ou do lado de cá estragar a porra toda? Não. Tem que ser todos eles. Senhora, a gente tentou atacar a ilha deles. Não desse jeito. Não com todo mundo. Vai cair uma tempestade em poucos dias. Vamos a ela pra mascarar nossa chegada. Vocês dois vão liderar a primeira leva. Formem seus esquadrões e se preparem. Eu quero o Owen. Quando é que ele e o Danny voltam? Quem contou? A Nora? O povo de Salt Lake não guarda segredo, né? O Owen tá bem? Que eu saiba sim. Então... Por que não mandou uma equipe de busca? Ele atirou no Danny. Parece que pra proteger um cicatriz. Mentira. Como é? O Owen não faria isso. É um mal entendido. Acha que o Danny usou o último suspiro pra mentir pra mim? Senhor... Se essa história se espalhar... O Owen tá morto. Quem encontrar ele vai... Meter bala só por diversão. Eu sugiro que parem com as fofocas. Eu vou trazer ele de volta. Nós vamos esclarecer isso. Você disse que a tempestade é daqui a uns dias. A gente só vai ter uma chance. Isso é mais importante que a gente. Bem mais importante que o Owen. Se ele aparecer, ok. Dou o benefício da dúvida. E a gente vai esclarecer isso. Preciso de você. Abby. Tá. Entendi. Ótimo. Vão estudar os planos e os nomes para a escalação. Comam alguma coisa. Depois conversamos. O Owen não ia matar o Danny por um cicatriz. Né? O que foi? Não. Abby. Não. Eu volto de manhã. Só me cobre até lá. O Isaac vai acabar com você. Antes do ataque, não. Você ouviu. Ele precisa de mim. Se o Owen estiver por aí, como é que vai achar ele? Sei pra onde ele vai. Eu vou matar você. O que foi? É sério, para! Tá bom. Por que você não vem aqui apreciar a vista comigo? É linda. Linda a vista. Ah! Qual é? Foi pra isso que chegamos até aqui? Pra você dar pra trás bem na hora H? Foi. É. O acordo era subir aqui, enfim. Tá. Eu vou explicar as opções. Você vai sentar sua bunda aqui, bem na beiradinha, ou você pode ficar na cadeirinha de criança e apreciar a vista comigo. Não podemos perder o treino. É sério. Nem que seja só por essa noite. Não. A gente pode conversar? Não. Tá ficando tarde. Tá. Tá bom. Não. Não. Não faz isso. É alto demais. Meu Deus. Sabe, acho que eu não consigo mais viver assim, Abby. Owen, é sério. Eu vou terminar com você. Owen. Eu sempre amei você. Não! Owen! Não! Abby! Estou aqui embaixo, seu trouxa. Você pulou? Eu perdi? Achei que tinha se afogado. E você veio me salvar? Não. Tenho certeza que se afogou. Eu achei uma coisa muito legal. O que é? Acho que você vai ter que me seguir pra ver. Owen, a gente tem que voltar. Tá. Já vamos. Primeiro vem ver isso. Owen! Eles vão fazer o quê? Expulsar um monte de vagalumes desgarrados que não tem pra onde ir? Talvez. Não tô a fim de descobrir. Vem logo, vê isso aqui. Respira fundo. Que lugar é esse? Eu não sei. Quer continuar? Pode apostar. Que lugar mais doido. Deve ser um daqueles zoológicos. Só que de peixe. Cala a boca. Saca só esse bichinho. Eu vi essa foca outro dia. Era toda pintada. Foca não tem pinta. É toda marrom. São leões marinhos. Não. Você não sabe nada. Eu sei o que eu vi. Pessoalmente. Me dá uma mãozinha. Tá. Consegui. Que lugar é esse? Bom, tá na cara que é um tipo de teatro. Só que... de peixe. Virou um galo? Que foi? Eu sou um lobo. Esse é o meu uivo. Como você é tonto. Será que esse barco fazia parte do show? Não. Parece que alguém usou isso pra fazer uma doca improvisada. Sei lá. Tem roupas de criança. Aposto que tinha uma família. Olha esses desenhos. O que será que aconteceu com eles? Será que eles viraram lobos? É, ou foram mortos por cicatrizes. Que otimismo. Não. Tá bom. Chega desse barco. Quer ver o resto do zoológico de peixe? Acha que tem mais coisa pra ver? Claro. Vamo lá. Parteia de Battles. Pulto. Um... Acha que dá pra passar por aí? Me ajuda a subir. Tá. Aqui. Ah, beleza. Caramba! Tá forte, hein? Ontem levantei 85 quilos. Ah, tá bom. Bom, a gente dá uma olhadinha rápida, e aí... Vai embora. Meu Deus. Nossa, tá aí uma coisa rara de se ver. Ai, Owen. Sem pintas. Olha. Bom, a que eu vi também não era de bronze. Esse vidro? Cara, é um tanque no chão. Imagina só esse lugar cheio de gente. Crianças rindo e correndo por aí. Meu pai ia amar isso aqui. É mesmo. Ele ficaria doidão. É. Esse lugar é meu. É meu. Você pode visitar. Ah, sério? Não. Na verdade, não. Vou ver se você tá merecendo primeiro. Hmm... Você é um escroto. Já começamos mal. Tracada. Será que é a mesma família do barco? É o que parece, né? A gente tem que voltar pra cá com os outros. Ótimo. Fazer todo mundo quebrar as regras também. Acha que não vale a pena? Vamos ver o rolo que vai dar quando a gente voltar. Você adora. Cala a boca. E aí? Será que rola um... Owen, você tava certo. Valeu por me arrastar pra esse lugar. Ai, meu Deus. Você acha que é o capitão do barco? Merda. Os filhos fugiram pra ver as cicatrizes. Nossa. Ah... Olhando pelo lado bom, a gente achou as chaves. Qual o seu problema? É um esqueleto. Ele não vai precisar delas. Ah... Não entendo por que alguém resolve entrar pros cicatrizes. Por que não? Porque é uma seita maluca. Só isso. Nas quarentenas, chamavam os vagalumes de terroristas. Fanáticos. Era ingenuidade. Não era... Fanatismo. Nós explodimos postos de controle e matamos soldados. É... Diferente. Só tô falando. Não fala essas merdas no estádio, tá legal? Tá bom, tá bom. Vai. Não. Quer tentar as chaves? Ou se quero. Essa aqui? Não. Que tal... Consegui. Cacete. Pintar isso deve ter demorado um século. Não me diz que você quer descer ali. Vem. Owen... Só mais uma coisa. Prometo. Só mais uma coisa. Só não... Olha pra baixo. Vai logo. Você é boa. O que é isso? Adoraria encontrar esse garoto. Tipo... Ele é um cicatriz. Talvez já tenha encontrado. Nossa. Tomara que não. Nossa. Vem pra cá. Nossa. É... Nossa. É... Tá vendo? Eu disse que eram pintadinhas. É... É... Quer que eu vá mais devagar? Não. Que que foi? É isso aqui, não é? Você tá com nojo. Fica de boa. Desculpa. Desculpa. Não pede desculpa. Não pede desculpa. Fala comigo. Eu sei que a gente não tem mais nenhuma pista. Mas... Mas o Joel ainda tá por aí. Eu sei. O que eu posso fazer? Vamos voltar. Ainda dá pra treinar. Pode ir. Tá, mas e você? Eu vou ficar com as focas mais um pouco. Desculpa. Eu já te disse. Não pede desculpa. Não pede desculpa. E se o Owen estiver em outro lugar? Ele tá lá? Vamos sair do telhado antes que alguém veja a gente. Posso te convencer a mudar de ideia? Não. A gente não sabe o que aconteceu. Preciso achar ele. Sabe... Se ele tiver matado o Danny... Foda-se o Danny! Tenho inveja do Owen que atirou nele antes de mim. Cacete, Abby.